A UERN anunciou dois processos seletivos para a contratação temporária. São vagas para a contratação imediata de técnicos especializados e professores. São dois editais para a contratação de profissionais de forma temporária. Para professores, são 27 vagas distribuídas entre os campi de Mossoró, Açu, Caicó, Pau dos Ferros e Natal. As inscrições vão até 6 de novembro. A contratação será imediata, com permanência de até 12 meses. Nessa seleção, a gente tem disponível 27 vagas para professor temporário em todos os campi da universidade, Natal, Caicó, Açu, Pato e Pau dos Ferros, distribuídos em 18 departamentos, 18 cursos, Medicina, Letras, Física, Química, Biologia, História, Pedagogia. E as seleções serão compostas por análise de currículo, currículo látis da pessoa e prova didática. As provas vão acontecer nos dias 9 e 10 do mês de novembro. As inscrições já começaram ontem, dia 27, e vão se estender até o próximo dia 6 de novembro. Além da seleção para professor temporário, a universidade também anuncia a contratação de forma temporária de técnicos especializados. No total, são 23 vagas distribuídas nos campi de Mossoró, Natal e Pau dos Ferros. A assessora da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UERN explica sobre os detalhes dessa seleção para técnicos. São 23 vagas ao todo, divididas entre 15 cargos, né? E aí tem cargos para, inclusive, audiovisual, tem instrutor de dança, instrutor musical. E aí essas vagas, elas estão distribuídas entre Mossoró, Pau dos Ferros e Natal. E aí quem também quiser mais informações, o edital também é específico para essa seleção, né? E tem todos os detalhes desse processo seletivo? Sim, ele está disponível na página da UERN, assim como dos docentes, também nos meios oficiais, né? O Diário Oficial do Estado e JOUERN, que é o Diário Oficial da FUERN. Então, mais informações, todos os detalhes dos requisitos, enfim, quem pode participar, está tudo disponível no edital.